Lodebar Nunca mais, Lodebar não volto mais Lodebar nunca mais, Lodebar não volto mais Lodebar não volto mais, terra de humilhação Lodebar não volto mais, terra seca não produz Por ali eu já fiquei no cativeiro da ilusão Por ali eu já fiquei na terra do esquecimento Em Lodebar desamparado, eu não vi a solução Até o rei lá me chamar pra fazer revolução Uma vida que era árida nova, Vexeri nos deu A fonte que era seca, um rio novo nasceu A fonte que era seca, um rio novo nasceu Lodebar nunca mais, Lodebar não volto mais 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 Te esqueceram de pés quebrados, mas aliança permaneceu E Lodebar foi rejeitado, mas Deus não esqueceu Lodebar não volto mais, Lodebar não volto mais Lodebar nunca mais, Lodebar nunca mais Lodebar nunca mais, Lodebar não volto mais Lodebar não é só um local, Lodebar é como nós estamos Pois às vezes estamos na igreja, Lodebar ainda moramos Jesus baixa a nossa porta e nos chama para o acerto Pois na mesa lá do rei não existe desacerto É chegado o tempo de não haver mais o silêncio E é chegado o tempo com a certeza eu terei Você pode sentar na mesa lá do rei Lodebar nunca mais, Lodebar não volto mais Lodebar não volto mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri